Olá, estou de volta para falar um pouquinho convosco. Ora bem, hoje venho falar nas comunidades, na construção de comunidades e nas redes sociais. Há tempos eu estava a falar com um cliente e eu estava a lhe sugerir que era importante publicar informação nas redes sociais. Ou que ele me respondeu que, ah, e porquê que eu vou estar a publicar coisas nas redes sociais se não tenho lá sido os nenhums? Bom, o trabalho é precisamente esse. É preciso estar constantemente a publicar conteúdo relevante para o público que nós queremos chegar, para que ele comece a vir também. Imagina o seguinte, tem um estádio de futebol, 50 mil pessoas, acham que alguém ia ver, entrava para dentro do estádio e ia pagar um bilhete sem saber que jogo ia haver, a que horas seria e tudo mais? Provavelmente não. Por isso é importante perceber que se nós queremos que a nossa comunidade, numa rede social qualquer, quer que, se nós queremos que ela cresça, temos que fazer com que ela cresça. Temos que ter muita paciência, publicar com regularidade, publicar conteúdo de relevância, perceber que tipo de conteúdo é que o nosso público valoriza e apostar sobretudo nesse tipo de conteúdo, ou seja, se ele gosta mais de texto, publicar mais texto, se gosta mais de vídeo, publicar mais vídeo, se gosta mais de fotografia, publicar mais fotografia. É sempre muito importante publicar conforme os gostos do nosso público e não conforme os nossos, como é evidente, porque nós temos que agradar, de certa forma, aos clientes e não esperar o contrário, ok? Por isso, invistam, invistam muito, mas mesmo muito tempo na criação de conteúdos, percebam que isto é um trabalho de paciência, é um trabalho que leva o seu tempo a dar resultados, agora pensem nisto, se a comunidade começa a crescer, se vocês percebem que as pessoas começam cada vez a interagir mais, começam cada vez a partilhar mais, começam cada vez a vir mais vezes ao vosso espaço social, começam cada vez mais a ganhar público, isto terá resultados, também há aqui a situação que quanto mais pedirem às pessoas para elas interagirem com o vosco, isto é importante, pedirem a interação, elas, passado há um tempo, vai passar a vergonha e vão começar a fazê-lo, e vão ter a oportunidade de conhecer melhor aquelas pessoas como sou o vosso público, também vão perceber, se acompanharem bem as métricas, perceber o que é que as pessoas valorizam mais, a que horas é que é mais recomendado publicar, mas acima de tudo o importante é criar conteúdos e publicá-lo para que esta situação de ai, não está lá ninguém, se resolva, porque só vai aparecer alguém se houver alguma coisa para ver, alguma coisa para ler e que seja efetivamente interessante para o seu público, ok? Por isso, tenha alguma paciência, trabalhe muito, que vai ver que os resultados aparecem, ok? Espero que esta dica seja importante, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, é pôr aí nos comentários, partilhe com os amigos, se entender que isto é de relevo para eles, identifique no comentário amigos que eventualmente possa ter interesse e junto-se à conversa, ok? Até breve, uma boa semana, parece que o tempo vai estar forte, vai estar agradável, mas tenho que trabalhar, vá, um abraço!